Municípios do Nordeste, do Pará e do Tocantins ficaram sem energia neste fim de semana por aproximadamente meia hora, após uma falha em uma estação elétrica no Maranhão. Segundo o Operador Nacional do Sistema Elétrico, apenas serviços essenciais como hospitais e escolas não ficaram sem luz. Uma reunião do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico foi convocada pelo Ministério de Minas e Energia para investigar o motivo da falha. O repórter Ricardo Carandina acompanhou a reunião e tem ao vivo as informações. Carandina, boa noite. Olá Renata, boa noite. O problema começou na subestação de Imperatriz, no sul do Maranhão. Um equipamento pegou fogo e o sistema que devia identificar este curto-circuito não funcionou. Por isso, um outro sistema de proteção entrou em operação e fez o corte de energia que atingiu os estados da região Nordeste e alguns estados da região Norte. Esse corte foi seletivo, não atingiu hospitais nem outros serviços de emergência. De acordo com o diretor-geral do Operador Nacional do Sistema Elétrico, Hermes Chip, esse desligamento seletivo evitou que o problema se alastrasse por outros lugares. Essa perda de energia para essas duas regiões fez com que houvesse uma queda de frequência e aí desligamento de algumas térmicas que não operam com frequências baixas e aí você teve uma perda de praticamente 4 mil megawatts. Bom, isso fez com que atuasse um esquema programado automático de corte de cargas, ou seja, que é o esquema regional de alívio de carga em que as cargas são selecionadas previamente, indicadas pelas distribuidoras, para que nessas circunstâncias o corte seletivo dessas cargas faz com que você não tenha um evento mais drástico, uma propagação descontrolada do evento. Bem, amanhã uma outra reunião vai tentar identificar o problema que causou a falha no primeiro sistema de proteção. E daqui a mais ou menos 20 dias, o Operador Nacional do Sistema Elétrico deve entregar à ANEEL um relatório mais detalhado sobre o corte de energia. E daqui a mais ou menos 20 dias.